Destaque na produção de morangos, as cidades de Atibaia e Jarinu promovem a 34ª edição da Festa do Morango, tradicional evento realizado pelas duas prefeituras e pela Associação dos Produtores de Morangos e Hortifrutigrangeiros de Atibaia, Jarinu e região. No último dia 23 de junho, foi realizada a abertura que contou com a presença de autoridades municipais e estaduais. A festa leva o apoio da Cate. O morango é o principal produto agrícola aqui dessa região, desse município de Jarinu e Atibaia. E essa festa é muito tradicional. A Cate vem trabalhando já através do nosso departamento de sementes há alguns anos, viabilizando o fornecimento de mudas isentas de vírus, que é um grande problema na multiplicação do morango e compromete totalmente a produção, deixando os produtores sem safra com uma série de dificuldades. De acordo com os dados do último censo agropecuário, a cidade de Atibaia e Jarinu, juntas, representam cerca de 40% da produção de morangos em todo o estado. Para o presidente da Associação dos Produtores de Morango e Hortifruti Grangeiro de Jarinu e região, a Cate é a responsável pelo crescente desenvolvimento da produção da cultura na região. A Cate, a participação é fundamental na festa pelo seguinte, a gente começou um trabalho junto em 2008, e onde lá foi desenvolvido matrizes de alta qualidade. Então, você veja bem, é uma coisa que hoje traz o sucesso do melhor morango, do morango mais sadio. Então, essa participação não é de agora, ela já vem há muito tempo. O vice-prefeito de Atibaia e a prefeita de Jarinu também conversaram com a nossa equipe. A agricultura é muito importante para o meu município, eu nasci no sítio, então a gente tem a valorização dos agricultores, a gente tem a patrulha agrícola que ajuda, e, consequentemente, a ajuda da Cate é excelente para a gente, porque isso nos dá o apoio para atender melhor nossos agricultores, para estar sempre atento a todos os problemas que ocasionam aí, para a gente ajudar os agricultores. Eu acho que todo mundo que vai ter o prazer de participar da festa aqui do Morango de Jarinu, vai ter o prazer de ver os morangos maravilhosos, saborosos, que as duas cidades produzem. Durante a cerimônia de abertura, o coordenador da Cate revelou que será construído um novo laboratório de mudas na cidade de Dietê. O diretor do Departamento de Sementes, Mudas e Matrizes da Cate deu detalhes sobre o projeto. Será um laboratório com aproximadamente 270 metros quadrados, com toda a tecnologia necessária para ter essas mudas saudáveis, que é o que demanda a região, a produção, e com uma capacidade de produção de 130 mil matrizes para atender os produtores de mudas aqui da região de Atibaia e Jarinu. Essa obra vai custar em torno de 500 mil reais, meio milhão de reais é o custo da obra, fora os investimentos que o departamento fará, com recurso próprio, em equipamentos. Então, estantes, estufas, todo o material necessário, autoclave, tudo que vai ser necessário, e nós já estamos também em processo de aquisição. O laboratório, a gente tem uma previsão, a gente vai torcer para que isso não ocorra nenhum atraso, que até o final do ano a gente consiga inaugurar esse laboratório. O meio milhão de reais vem todo do Microbacias? 100% do Microbacias. Então, esses 500 mil reais são do Microbacias, e nós vamos estar investindo aproximadamente mais uns 50, 100 mil reais em equipamentos do departamento. A diretora do Núcleo de Produção de Mudas de Tietê explicou o que é a micropropagação. A micropropagação é uma técnica que a gente consegue produzir dentro de laboratório, em ambientes dentro de vidro mesmo, matrizes, plantas de morango com uma qualidade genética e sanitária, com todas as características que a gente precisa para ter uma boa qualidade no campo, para a gente conseguir mudas boas no campo. Então, a matriz, sendo produzida por esse processo, ela traz para o produtor de morango uma qualidade muito maior. A Cate conta com o estande na Festa do Morango. É, aqui a gente vai estar expondo um pouquinho do nosso trabalho que é feito no laboratório, a pessoa vai poder ter o contato, vai poder ver dentro dos vidros, as matrizes crescendo e se desenvolvendo. A Festa do Morango será realizada até o dia 9 de julho. Informações podem ser obtidas pelo telefone 011-4417-1097. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.